A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje a situação das comunidades quilombolas que em todo o país somam quase 1 milhão e 200 mil pessoas. De acordo com o Ministério Público, apenas 6% das terras estão regularizadas. Um dos principais problemas dos quilombolas, citado pelos participantes da audiência, é a falta de regulamentação das terras. O programa Brasil Quilombola, criado em 2004 e gerido pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, quer diminuir as dificuldades. Nós temos, no governo federal, em parceria com os estaduais, avançamos bastante nas políticas sociais para fazer com que elas cheguem até as comunidades quilombolas, mas ainda há um déficit grande da nossa atuação conjunta do ponto de vista da regularização fundiária e temos trabalhado algumas alternativas para poder apressar esse processo. Outro entrave é a tributação das terras quilombolas, que vem causando dívidas entre os moradores. O Estado brasileiro vem tributando os territórios quilombolas, vem cobrando o ITR dessas áreas de território quilombola e também IPT1. Tem territórios aí devendo quase milhões. Para a professora Lilian Gomes, especialista no tema, é preciso preservar o modo de vida coletivo dos quilombolas. A legislação atual, que prevê uma titularidade individual das terras, não seria adequada. Nós temos que pensar um marco legal e jurídico que exatamente pense a partir desse direito, como direitos coletivos, como territorialidades específicas. Esses grupos têm modos de criar, fazer e viver, que somente garantindo o título coletivo da propriedade, é que nós poderemos permitir que eles desenvolvam essas formas próprias. O senador Paulo Paim quer apresentar um projeto que garanta a propriedade coletiva das terras quilombolas. Que a gente busque de novo aquela redação originária do Estatuto da Igualdade. E a ministra foi muito feliz que, infelizmente, as forças políticas do momento não permitiram que a gente aprovasse o que nós gostaríamos, mas estava lá e nós tínhamos aprovado no Senado. Se o Senado aprovou, não há por que o Senado não aprovar de novo a mesma redação e nós fazermos o embate lá na Câmara dos Deputados. Luís Gonçalves.